Oi gente linda, tudo bem? Hoje eu vim aqui para te transformar em sereia, que tal? Sei que está frio, sei que é inverno, mas vamos fazer uma bela calda de sereia, que tal, hein? Legal, hein? O que vocês acharam? Estou completamente apaixonada, eu sei, eu sei que isso não é novidade nenhuma, que já tem um monte de tutorial na internet, mas eu ainda não tinha minha calda de sereia quentinha, queria muito uma, resolvi fazer, então não podia deixar de gravar para vocês, certo? Se você já curtiu essa ideia, não se esqueça de deixar o seu curtir, se inscrever aqui nesse canal se você ainda não é inscrito, porque toda quarta-feira nós temos um encontro marcado, tá certo? Então vem comigo aprender como virar sereia! Pelo menos no sofá ou na cama da sua casa! Vem, 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 vem! Então de material vai precisar de tecido plush, nas cores que você quiser, cola de tecido é opcional, você pode fazer só costura, eu usei agulha e linha, mas você pode usar só cola também, fitas decorativas, pérolas para decorar também, tesoura e cola quente. Ah, você vai precisar de uma caneta também para fazer os desenhos no tecido. Bom, eu dobrei o meu tecido ao meio, estiquei no chão, me posicionei em cima dele para fazer as marcações. Deixa não muito rente o seu corpo, tá? Eu deixei mais ou menos ali um palmo de distância para ficar confortável, não ficar super apertado. Depois de fazer as marcações, eu desenhei a cauda. Lembrando que no meu caso, eu escolhi esse tecido estampado para o corpo e o tecido liso para a cauda em si. E aí, se você for fazer de um tecido só, então você tem que fazer o desenho da cauda também. Depois de cortar o desenho, eu passei cola em toda a lateral, deixando tanto a barra, né, onde que vai na cintura aberta, como a do pé aberta também. A princípio, eu ia utilizar só a cola para fazer esse cobertor, mas depois eu comecei a ficar com receio que de tanto você vestir e tirar a cauda, pudesse abrir nas laterais. Então, para ficar mais seguro, eu fiz uma costura bem simples mesmo. Dá trabalho essa parte, demora porque é longo. Se você tiver uma máquina perfeita, aí você não precisa dar cola, você faz só a costura mesmo. Ou, se você não quiser ter o trabalho da costura, vai na confiança da cola mesmo. Ufa, costura pronta. Demora, mas valeu o resultado. Então, depois eu posicionei o tecido liso lá no final da cauda e fiz as marcações de onde deveria iniciar o desenho do rabo em si. Fiz o desenho com o tecido dobrado no meio, assim, garante que os dois lados da cauda fiquem iguais. Depois do desenho feito, é só recortar. Pronto. Aí, agora, é só abrir o tecido e passar a cola em toda a lateral dele. Lembrando de deixar onde a gente vai fazer a junção com a parte do corpo aberto. Então, é só a lateral mesmo que costura e a parte de baixo, ok? Agora, é o momento de juntar as duas partes. Então, você posiciona direitinho e você vai passar cola primeiro e depois a costura. Como eu fiz em todo o processo. Só que essa parte, você tem que tomar cuidado para não colar a parte da frente com a parte de trás. Porque eu quis deixar essa parte da cauda para pôr os pés. Se você não quiser, você pode fazer o corpo maior, né? Que cubra o seu corpo inteiro. E nessa parte da cauda, pode pôr enchimento e deixar ele só como decoração mesmo. Eu deixei como parte, porque assim, se você quiser levantar e sair andando assim, ó. De peixinho, pode. Depois que a costura está toda pronta, é a hora de desvirar o seu cobertor. Ou seja, toda essa costura foi feita e vai ficar a parte de dentro. Porque assim, olha como fica um acabamento mais bonito. E agora, chegou a parte mais legal. A parte de fazer decoração. Então, eu usei fita de pompom. Usei essa fita de rendinha e usei pérola. Colei tudo com cola quente. Vai passando a cola aos pouquinhos, porque cola quente é aquela coisa que seca bem rápido. Aí, cuidado com os dedinhos, porque como as fitas são fininhas e a cola é bem quente, pode acontecer de queimar o dedo. Eu queimei. Então, essa fita de bolinha eu coloquei tanto na frente quanto na parte de trás. E já a fita de renda, eu deixei só na parte da frente mesmo. Para terminar a decoração com muito charme, eu coloquei a fita de pompom na cintura também. Ficou uma graça. E tcharam, cobertor pronto. Você pode divar agora no seu sofá plena assistindo Netflix. E aí, curtiram o tutorial? Bacana, né? Eu acho que você curtiu. E agora vai ficar aí muito mais bela e estilosa no sofá da sua casa. Ou na cama. Enfim, quente e com estilo. Boa, não é? Então, não se esquece de deixar o seu joinha se você ainda não deixou. Se inscrever nesse canal aqui, caso ainda não seja inscrito. E a gente se vê na próxima quarta. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.